Salve, salve rapaziada do canal, é MerezaSGP, tá começando mais um vídeo, mano, e é o seguinte, saiu, nossa, olha a minha cara, se liga na minha cara de sono, velho, eu tava dormindo, mano, se liga, e do nada brotou um trailer da Silvia Paula Paula aqui, a SNK é doida, e vamos reagir a esse trailer aqui, espero que vocês gostem desse vídeo, deixa lá que se inscreve no canal, na descrição, terceiro round, nerdalha e Titans Iwer, demorou? Vamos dar play aqui nesse trailerzão, dá seu 2 minutos e pouco, hein, mano, vamos ver, vamos ver como é que tá esse trailer. Mano, esse design dela tá muito pica, né, velho? Silvia Paula Paula Silvia Paula Paula Olha que da hora essa arte Eletromagnetismo detectado Esse ID ali chatão, já tô até vendo, já Vai lá, ela tem abertura com o Antonov É, esses golpes aí, 14 tinha, né, esses golpes aí Isso é da hora Aquele ali é provocação, é taunt? Ela tem apresentação também com Kukri hitadasca, a mina Eita Puta porra Diz que o céu tem na 14 Olha, tem com a Angel também Ah tá, a Angel é das nests nela também, é O que é que tá? Tem que descer, não. O que é que tá? Tem que descer. O que não vai perder? Opa. Esse piscel tem lá também. Opa, estourou. Ela ficou séria Ela ficou séria 16 de maio Que da hora A extra custom Da hora Será que tem mais alguma coisa Provavelmente não Gostei Esse CID aqui vai ser foda Esse CID aqui Vou deixar um pouco com a câmera lenta Mas aquele CID ali Vai ser o O pessoal vai explorar muito Aquele CID ali Suco fraco Suco forte Ele provavelmente é um suco forte longe Esse O CID é o mesmo esquema Só que ela faz com as mãos fechadas E o suco forte Com a mão aberta Bom, temos aqui a presidãozinha Os golpes Mano, horários Caralho Bom demais Neb A bicha é chata Caralho Nossa, eu não curto o Kupri também O Kupri parece que odeia ela O Kupri fez uma pergunta ali Todo mundo também fez Por que você está aqui Olha esse bombinho Mano, esse bombinho é bom C Frente A Acho o frente A aqui Ela fez um golpe para cima ali Certo Tinha um golpe para cima Magia X Aí vou pegar ela ali embaixo De novo o mesmo golpe Command Grab Provavelmente é Command Grab Especial Especial E já meteu o segundão Mano, tá ganhando chão Estourou C Frente B Golpe Especial Aí o músico Especial do raio Também vai puxar Que vai pegar lá na frente Olha o clímax Ela fica séria Olha lá Olha lá Ela tem um ar de brincadeira Mas aqui Ela já falou sério Para caralho E ele se expulsando aqui Olha que bonitinha Bagunçada Que sua porra Da hora né Caralho Rapaziada Acho que é isso Espero que vocês tenham gostado Desse trailer Da Sylvia Paula Paula Dia 16 Ela tá aí Então hoje é que dia Eu não sei que dia Que é hoje Acho dia 9 Já Dia 9 Passamos da meia-noite Dia 9 Dia 16 Ela tá aí Tomara que ela viesse Junto com o Cross E do nada Depois do Cross Do nada Assim ó Vral Gannets Tá ligado Pensou Que foda que ia ser Espero que vocês não gostaram Desse vídeo Deixem o like Se inscreve no canal Tamo juntos É nóis Falou